Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Albert Silva, infelizmente, continua muitas ocorrências policiais, golpe, mulher batendo em homem, homem batendo em mulher, são muitas brigas e muito trabalho para a polícia. Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, as ocorrências não param, viu? A gente sempre chega de manhãzinha, vai pegando aquelas ocorrências e sempre tem desentendimentos, tem furto, tem roubo e aí por aí vai, viu Ana? E a gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas desta quinta-feira, porque ontem um homem de 43 anos procurou a delegacia após ser agredido por socos, tá? Com socos, com chutes, pauladas, pela ex-mulher do tio. Isso aconteceu na Vila Teresinha aqui, entre as lagoas. Ele relatou à polícia que estava em sua casa quando a mulher partiu para cima dele, sem motivo aparente, segundo esse homem, né? Acabou ali agredindo ali com socos, com chutes e inclusive também, Ana, até pauladas, viu? Aí ele procurou a delegacia de pronto-atendimento para fazer um boletim de ocorrência por lesão corporal. Agora, resta saber o que esse homem fez para essa mulher aí, para ter tomado chute, pauladas, suco, né? Pela mulher aí do tio, viu? Isso aconteceu no bairro Vila Teresinha, aqui em Traslagoas. Agora, outro fato também que chama muita atenção, Ana, e muita curiosidade também das pessoas, e vale as pessoas ficarem também um pouco atentas, né? A essa informação, porque uma mulher de 21 anos, ela caiu num golpe ontem aqui em Traslagoas. Ela disse que numa página, numa rede social, no Instagram, ela viu aí, né? Uma página, uma pessoa oferecendo aplicações com bons resultados, com retorno imediato, né? Ela fez contato aí com a autora, né? E essa mulher aí acabou passando uma tabela de preços, viu? Uma tabela de preços de aplicações. A vítima, né? Essa mulher de 21 anos, ela acabou se interessando em fazer uma aplicação no valor de 400 reais. Em retorno, ela fazendo essa aplicação de 400 reais, Ana, ela iria receber 4 mil reais. O que ela fez? A vítima foi lá, fez o depósito via Pix de 400 reais, imaginando que em minutos ou em algumas horas iria receber aí 4 mil reais. Dito e feito, mas não concluído, Ana. O que aconteceu? Ela fez aí o pagamento de 400 reais e não recebeu os 4 mil de volta. Ela se deu conta que, infelizmente, teria caído em um golpe, porque a mulher que estava em contato com ela acabou sumindo, viu? Não teve mais contato, bloqueou, né? A foto ficou já preto e branco, sumiu a foto aí do aplicativo, né? Então, ela se deu conta que, infelizmente, caiu num golpe. Portanto, muito cuidado, viu? Se você receber aí, né, alguma informação, né, ou alguma consulta de que você vai aplicar tal dinheiro para receber a mais, tome muito cuidado que você pode estar caindo num golpe. Todos os dias a gente vem falando sobre golpe em cima de golpe aqui entre as lagoas. Ana Cristina. Ana Cristina.